Boa galera, seguinte, começando mais um vídeo, pra quem não assistiu, eu postei um outro vídeo mostrando o unboxing dessa minha prancha voadora, né, uma Hydrofoil, né, mas pra quem não conhece eu falei, pô, vou tratar com prancha que voa, aquilo que voa, prancha voadora, mas é uma Hydrofoil. Naquele vídeo eu mostrei o unboxing e tudo mais e hoje eu vou montar essa quilha pra vocês, né, esse equipamento que é a asa com o mastro e vai ficar mais ou menos assim, né, assim, né, vem o mastro aqui no meio, pá, e vai ficar essa parafernália. Parece uma parada infuncional, mas funciona. Se eu vou conseguir fazer funcionar é Ops 500, mas que ela funciona, funciona até porque já foi testada. Como que funciona essa montagem? Aqui a gente tem duas caixas estilo de longboard, essa peça vai em cima das duas caixas, aí depois o mastro vai encaixado nessa peça, dessa forma, e por último a quilha é encaixada. Na verdade eu tenho que encaixar o mastro antes aqui porque eu preciso parafusar, então vamos fazer o encaixe dessa peça no mastro primeiro, tá? Tá vendo que o mastro tem esse encaixe aqui, ó, e aí aquela peça encaixa certinho aqui, vou tentar mostrar pra vocês. Então primeira parte eu vou colocar o mastro nessa peça aqui, ó, tá vendo que o encaixe é perfeito, e aí com o parafuso intermediário, que é esse nem muito pequeno, nem muito grande, eu vou colocar aqui, ó, já tem os encaixes certinho, então um aqui, um no centro e um na outra ponta. Aí agora eu vou apertar eles, mas eu não vou apertar muito, vou esperar chegar no final e depois eu passo o ajuste final. Aqui, ó, chegou no finalzinho, só vou dar aquele ajuste final, tá vendo? Olha aqui, ó, vou dar aquele aperto final, galera, ó, um, tem que garantir que vai ficar bem firme, e aqui entra a parte de colocar nas caixas. Pra isso, o que eu vou fazer? Pra isso vem essas pecinhas aqui, ó, elas vão encaixadas dentro da caixa, elas correm ali dentro, e aí eu tenho que deixar elas posicionadas na direção dos parafusos, tá vendo? E aí depois eu venho com o parafuso aqui por cima e faço o aperto, vocês vão ver, vai ficar simples. Ó, pra ficar mais fácil, eu já coloco o parafuso aqui, rosqueado, ó, encaixo ela aqui, ó, tá vendo? Encaixa certinho, ó, e corro ela pra cá. Vou correr até o limite aqui, e aí eu desrosquei. Mesma coisa com o outro, ó, pego ele com o parafuso, trago pra cá, e, ó, já coloco um corredorzinho ali, ó, e solto. Pronto, faço dos dois lados. Aí agora eu posiciono o mastro aqui em cima, ó, tá vendo? Posiciono ali em cima, que aí eu vou ter a direção dos parafusos certinho, e eu faço essa regulagem. Eu venho com a chavinha, ó, tá vendo? Tá bem longe do parafuso aqui, ó. Essa coisinha tem que tá bem aqui, ó. Deixo na direção, dica aí pra ficar mais simples essa instalação. A mesma coisa eu faço pro outro lado, ó, tá vendo? Puxo pra cá, a mesma coisa eu faço aqui, ó. Deixo na direção, e deixo na direção. Tá vendo? Certinho? Aí agora eu posso posicionar o mastro em cima aqui certinho, ó. Já ficou em cima do negocinho ali certinho. Aí eu venho com esse parafuso aqui, ó, que é o menorzinho, por aqui, ó, um, encaixo ele certinho, procuro a peça que tá lá embaixo já, e venho dando aperto. Aqui eu vou apertar só com a mão, porque aí eu deixo pra fazer o ajuste final depois. Ó, coloquei aqui. Ó, se eu olhar, ó, foi certinho a peça, ó, ó. Essa é a ideia. Pegou certinho, né, na peça, ó. Aperto só com a mão, e agora eu vou pro outro lado. Do outro lado a mesma coisa, ó. Encaixou aqui. Ó, por isso que não pode prender muito as outras peças, ó, pra eu ter esse joguinho aqui e encontrar o ponto certo, entendeu? Ó, e agora que estão todos bem encaixados, eu só venho dando o aperto mesmo, tá? Vou deixar pra dar o aperto final por último, mesmo assim. Apertei aqui. Aí agora com esse lado, ó, eu venho dando o aperto final mesmo. Aí agora, galera, vou pra uma parte mais importante, que é a asa, né? Aqui, ó, nosso avião que vai aqui em cima, e aí aqui vem três parafusos também, mesmo sistema de lado, só que aqui são três parafusos bem compridos. Então esse parafuso aqui, ó. Agora a asa vem aqui, mesmo esquema, ó. Tem três entradas, mas aqui também tem três entradas, né? Eu condiciono aqui certinho, dentro desse parafus aqui, ó. Você tem que comprar, hein? Cara, olha que sinistro que fica, ó. Tô aqui de joelho, olha a altura disso aqui. Esse mastro, quanto será que tem esse mastro? 70 centímetros? Um metro, né? Quase. Eu acho que não tem um metro, mas deve ter uns 70, 80 centímetros. Sei que é bem grande, velho. E bem largo, até para você carregar ela, galera, é difícil, ó. Tipo, você tem que acabar carregando o mastro. Aqui é bem afiado, depois eu vou fazer um vídeo falando as minhas primeiras impressões. Mas assim, de cara, essa parte aqui, as saídas, elas são bem afiadas. E vai ser um desafio. Como eu falei no vídeo anterior, agora eu vou colocar uma série de conteúdos aprendendo, né, desse meu processo evolutivo, aprendendo a surfar de hidrofoil, né? Então se você não está me seguindo no Instagram, ou não está inscrito aqui no YouTube, se inscreva já, porque, mano, eu vou colocar vídeo, muito conteúdo com essa prancha aqui. E eu queria mais uma vez agradecer a galera da FLEP por acreditar, por me enviar essa prancha. Vai ser muito irado estar aprendendo isso. Eu sempre quis aprender esse esporte, né? Como outros esportes, mas ainda não me deram oportunidade de estar aprendendo. kitesurf, wakeboard, né, quem sabe um dia a gente traga essas outras vertentes do surf aqui para o canal. Porque tudo isso são vertentes do surf. Eu queria também aprender aquela parada de pegar onda atrás do barco. Nunca fiz essa parada. Até esqueci de ter um nome também. Enfim, várias outras vertentes do surf que eu gostaria de aprender, de tentar praticar e mostrar para vocês, mas que nunca foram me dadas oportunidades. E agora, pô, a FLEP aí fechando com a gente, dando essa baita oportunidade. Estou estigadão para fazer muito conteúdo. Eu sei que não vai ser fácil, galera. Esse não é um esporte fácil. Se você quiser iniciar nele, eu te dou o conselho de buscar um instrutor de hidrofoil. Não é fácil de encontrar também porque são poucos praticantes. É um esporte relativamente novo. Eu, por mais que eu saiba surfar, que eu dê dicas de surf e tudo mais, eu vou bater muito a cabeça porque é como se eu estivesse começando a surfar do zero com essa parada. Então vai ser muito irado estar produzindo conteúdo para vocês. Mas mesmo assim, eu vou tomar bastante cuidado vou procurar dicas com profissionais porque isso é totalmente diferente do que eu estou acostumado. Eu já tive uma experiência lá atrás, para quem acompanhou no canal, há anos atrás, uns 5, 6 anos atrás. Eu me machuquei durante a experiência e eu não quero isso de novo. Até porque a idade vai chegando, né? Estou mais velho, sou pai agora e a gente precisa ter mais responsabilidade ainda e eu preciso trazer um conteúdo com responsabilidade para vocês também, tá? Então se você quer aprender hidrofoil, não sai pegando uma frente emprestada se atacando sozinho, tome bastante cuidado, fechou? E obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele aéreo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e é claro, ativa o sininho de notificações, deixa seu comentário, tamo junto, valeu. Alô e boas ondas e obrigado galera da Flipe Company. Tamo junto. Tchau.